Glória é uma mulher bonita, atraente e educada que aparece na vila à procura de um apartamento. Ela era o tipo de vizinha que o Seu Madruga sempre sonhou, fazendo com que ele ficasse apaixonado à primeira vista. Ela ainda chamou a atenção do professor Girafales e do Jaiminho, causando ciúmes na Dona Florinda e na Dona Clotilde. Gostaria de saber algumas curiosidades sobre a personagem e sobre as atrizes que a interpretaram? Então, continue assistindo esse vídeo de 10 coisas que você não sabia sobre Glória. A primeira aparição de Glória dentro do seriado foi no capítulo As Novas Vizinhas do ano de 1972 e sua última aparição foi no episódio O Dia de São Valentim em 1987. As três primeiras versões de Glória viveram com suas sobrinhas no apartamento acima das escadas, no pátio principal. Curiosamente, nesse apartamento também moraram Dona Ediviges e Jaiminho Carteiro. No episódio de 1987, Glória e Pathy foram morar em um apartamento no segundo pátio, pois nessa época o apartamento acima das escadas estava ocupado pelo Jaiminho Carteiro. Além disso, nesse episódio, Glória não era tia da Pathy e sim madrinha. Glória foi interpretada por quatro atrizes ao longo do seriado. Primeiro por Maribel Fernandes em 1972, depois por Olivia Leiva em 1975. A terceira foi interpretada por Regina Tornet em 1978 e a última Glória foi interpretada por Mari Carmen Vela em 1987. Nossas próximas curiosidades serão sobre a vida da atriz Regina Tornet, que interpretou a terceira Glória, sendo esta mais conhecida. Filha de mãe espanhola e pai mexicano, a atriz, diretora, escritora e produtora Regina Tornet nasceu no dia 2 de outubro de 1945 na cidade do México. Ela sempre foi tida como musa e na década de 60 foi considerada como uma das mulheres mais bonitas e sexys do México. Em apenas 11 anos ela atuou em 30 filmes durante as décadas de 60 e 70 e logo depois decidiu se dedicar à televisão, fazendo participações em seriados e novelas. Em 1978, Regina foi convidada a atuar no seriado Chaves, fazendo aparições pontuais com uma bela vizinha Glória, a tia da Pátio. Nessa época ela era considerada como uma das mais importantes figuras mexicanas. Na década de 80, Regina deu uma pausa na carreira, mas acabou voltando dos anos 90, participando de algumas novelas como Clarissa, Retrato de Família e a versão mexicana de Chiquititas. Ela é dona de uma escola de atuação localizada em Puebla de Zaragoza, no México. Em 2010 foi nomeada como a melhor atriz antagônica no prestigiado Prêmio Bravo por seu trabalho na novela La Loba. Ela teve grandes destaques nas novelas mexicanas, atuando na maioria das vezes como vilã. Em 2014, surgiu um boato de que ela havia falecido. Porém, ela concedeu uma entrevista por telefone, ao vivo, para um canal do México, lamentando profundamente este boato. Seu último trabalho em novelas foi em Siempre Tu e Acapulco, em 2014, onde interpretava a vilã Soraya Patinho. Atualmente, ela está com 73 anos. Como um bônus para este vídeo, irei acrescentar algumas curiosidades sobre a vida das outras atrizes que interpretaram essa personagem. Bom, primeiro temos a Maribel Fernandes, uma atriz mexicana com uma grande trajetória no cinema e televisão. Sua carreira iniciou justamente no início da década de 1970 e, em 1972, Chesprito lhe deu a oportunidade de aparecer no programa. Maribel atuou em Chaves com apenas 19 anos de idade. Em 2002, ela atuou na novela Cúmplices de um Resgate, interpretando Marina, a babá de Silvana. E em 2006, atuou em A Feia Mais Bela, interpretando a personagem Marta. Hoje em dia, continua atuando dentro de telenovelas, estando atualmente com 65 anos. A segunda atriz que interpretou Glória foi Olivia Garcia Leiva. Sua participação ocorreu no ano de 1975. Leiva nasceu em Acapulco, no México, e com a grande beleza natural que possuía, obteve o terceiro lugar no concurso Senhorita México. Sua carreira artística foi muito curta, não era muito amiga das câmeras e era um pouco reservada. Ela também foi vítima de um boato sobre sua morte, pois circulava na internet uma informação de que ela havia falecido em 1999 em um acidente automobilístico. Atualmente, ela está casada com o empresário mexicano Carlos Peralta e é mãe da apresentadora, blogueira e designer mexicana Olivia Peralta. E, finalmente, a quarta versão de Glória é a de Mari Carmen Vela, que é uma reconhecida atriz nascida na Espanha, porém de nacionalidade mexicana. Sua aparição dentro de Chaves aconteceu em 1987. Toda a sua vida tem atuado no México e ela segue atuando dentro de telenovelas e atualmente está com 81 anos. E aí, conhecia todas as atrizes que interpretaram a personagem Glória? Qual a sua preferida? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!